Eu preciso sentir o cheiro da terra molhada Deitar-me na grama e da grama forjar uma cama materna Um colo, um divã É aprender a andar, um beijo na pele esfolada ganhar Olhar dessa vez, de uma vez, pela primeira vez, os olhos de mamãe Eu preciso acordar agora Por favor, não me conte histórias Só me fale de ti Pra que eu possa ouvir a voz da tua voz Se amanhã, ao se levantar, mãe Não me vir em nenhum lugar, maninho É que tive de ir Fui voar por aí Um dia volto a me aninhar 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 Um dia volto a me aninhar